Vamos ao vivo para Londres, voltar para a Inglaterra. Os netos agora da Rainha Elizabeth, então, participam de uma vigília em Westminster. A gente lembra, todos os oito netos da monarca ficaram de pé aí por cerca de 15 minutos ao lado do caixão. A gente costuma dizer que os netos principais são os príncipes Harry e William, mas sim, existem oito ao total. Os dois, Harry e William, participam da homenagem e, a pedido do rei, usam o uniforme militar. A gente lembra que essa é a primeira vez que o Harry veste o uniforme desde 2020, quando ele abriu mão das obrigações e dos status da realeza. Mas, na verdade, o príncipe Harry, ele antes tinha sido proibido de usar nesse momento da cerimônia. Logo depois, então, o rei Charles III concedeu aí essa permissão. Mas a gente lembra que o príncipe Harry, ele serviu no exército britânico. Ele serviu no exército britânico por cerca de uma década, incluindo aí duas viagens ao Afeganistão. E ele sempre usou um traje de luto com medalhas militares para os eventos públicos. Então, daqui a pouquinho, a gente está vendo imagens ao vivo, então, dos netos fazendo cerca de 15 minutos de silêncio, que é isso que eles vão fazer. Isso a gente vê agora é o príncipe William, de cabeça baixa, agora príncipe de Gales, prestando suas homenagens à avó, agora falecida, a Elisabeth II. Vamos acompanhar um pouquinho. Essa é a terceira vez que William e Harry aparecem juntos depois da morte da avó paterna, então, a rainha Elisabeth II. A gente acompanha imagens ao vivo aqui na CNN. Príncipe Harry e também William aparecendo, então, prestando essas últimas homenagens à rainha Elisabeth II. Muitas pessoas também continuam essa visitação, continuam passando aí, a gente mostrando imagens ao vivo agora, dessa homenagem, dessa vigília que está sendo feita pelos príncipes, que são netos, né, da rainha Elisabeth II. E é claro que a gente acompanha, são 15 minutos de silêncio nessa vigília. No sábado, inclusive, hoje, né, os irmãos, as respectivas esposas, Kate Midnett e Meghan Mark, conversaram, inclusive, com os súditos também, que estavam ali no portão do castelo de Whindersson. O quarteto, eles todos ali agradeceram, inclusive, as homenagens deixadas para a majestade, para a rainha Elisabeth II, né. Na segunda-feira será o sepultamento, de fato, e a gente acompanha, então, essas imagens ao vivo, muitas pessoas ainda. A espera estava no começo da manhã de 14 horas para entrar nesse parlamento britânico, onde está sendo velado o corpo da rainha. E agora, a última atualização que a Mariana Janjá, como trouxe para a gente, é de que a espera chegava a 16 horas. 16 horas para que as pessoas conseguissem entrar no parlamento, né. O último levantamento, inclusive, que foi feito pelas autoridades britânicas, aí, dão conta de que 350 mil pessoas já passaram pelo velório da rainha Elisabeth II, né. E 2 mil pessoas na fila entram a cada hora. Esse foi um dado, inclusive, que a Mariana Janjá, como trouxe para a gente. A gente, é claro, acompanha mais um trecho aí. Vamos acompanhar esse silêncio aí que domina em todo o parlamento britânico, nessa homenagem que está sendo feita agora pelos príncipes William e Henry, que estão aparecendo juntos, mais uma vez, após a morte da avó paterna deles, né. É um sinal de respeito muito grande, né, Kenzo. Não só, claro, das pessoas que estão enfrentando uma fila quilométrica, literalmente quilométrica, de mais de 8 quilômetros, segundo o que a Mariana Janjá acabou de atualizar para a gente, ficando aí 16 horas uma fila. Também à mercê de algumas pessoas que acabam tomando, pegando como oportunidade, por exemplo, como a gente acabou de noticiar, um assediador que estava na fila. Mas é muito respeito que todas essas pessoas, e claro, obviamente, a família real, tenha essa monarca que foi realmente uma rainha de uma era. Ela reinou por 70 anos e sempre foi muito conciliadora. A gente vê as pessoas, muitas pessoas de preto em sinal de respeito. E como você disse, príncipe Harry, príncipe William estão aí. Mas quando a gente fala de netos da rainha, né, eles não são somente os únicos netos. A gente vê, inclusive, um adolescente ali ao lado do caixão, onde eles vão ficar por cerca de, mais ou menos aí, mais, menos agora, né, de 15 minutos. Porque são oito netos no total. A gente está falando, por exemplo, de Peter Phillips, que tem 44 anos, que é o neto mais velho da Elizabeth. Ele é filho da princesa Anna, com o primeiro marido, Mark Phillips. Ele não tem um título, né, ele não é um duque, ele não é um conde, ele é considerado um plebeu. A gente tem também a Zara Tindon, de 41 anos, filha da princesa Anna, com o capitão Mark Phillips. Ela é atleta, inclusive, de pismo e atual campeã europeia do Mundial de Equitação. A gente tem, claro, o príncipe William, que acabou de aparecer ali no cantinho da imagem. A gente lembra, ele é o filho mais velho do príncipe Charles e da princesa Diana. William está na ponta da linha sucessória da realeza britânica, logo depois do recém-coroado, empossado, digamos assim, Charles III. Logo depois, a gente tem o príncipe Harry, que é o que a gente está vendo agora nas imagens, com o cap também em cabeça baixa, todas as suas medalhas, usando aí o uniforme militar, que ele foi permitido pelo rei agora. E a gente lembra, né, o príncipe Harry, ele cresceu sob a mira dos holofotes, né? Eram paparazzis, ficavam todo o momento atrás dele. Ele é filho do príncipe Charles também, da princesa Diana. Mas também tem mais alguns netos que estão aí também. A gente tem a princesa Beatriz, que é a filha mais velha do Duke Andrews, e a ex-mulher Sarah Ferguson. Ela já apareceu em alguns eventos, junto da avó, né, a falecida rainha Elizabeth, mas ela já é mais discreta. A gente tem também a princesa Eugene, aí que tem 32 anos, que é filha do Duke Andrews, com a ex-mulher Sarah Ferguson. Ela é a 12ª na linha de sucessão do trono britânico. Os mais novinhos, os netos mais novos, são a Lady Louise Windsor, que é a filha mais velha do Conde Edward e da Condessa de Wessex. E a gente tem o James Alexandre, de 14 anos, aquele menino adolescente que a gente viu nas imagens. Mas daqui um pouquinho as imagens provavelmente vão mostrá-lo novamente. É o James, ele é filho do Conde Edward, com a Condessa de Wessex. E por ser o mais novo, os pais dele até evitam um pouco a exposição desse menino, que estuda, inclusive, em uma escola na Inglaterra. Então, todos os netos, todos os oito netos, agora participando dessa vigília, e vão ficar ao lado do caixão, então, novamente, por 15 minutos. Agora, um pouquinho menos, em respeito, em silêncio e velando a avó, que foi considerada, então, e é considerada, uma das maiores rainhas que a Inglaterra já teve. São imagens muito bonitas. As pessoas continuam passando e os netos permanecem ali do lado. A gente está vendo aí, então, o príncipe, aliás, o James Alexandre, filho do Conde Edward, com a Condessa de Wessex. Todos aguardando, William, esses 15 minutos de silêncio em respeito à rainha Elizabeth. Vamos ver um pouquinho mais das imagens, enquanto as pessoas passam ao redor do caixão, também, prestando seus respeitos. A rainha Elizabeth II, sim, é considerada a monarca mais longeva, né? A história do Reino Unido, com 70 anos de reinado. A gente continua acompanhando imagens ao vivo aqui na CNN. São 2 horas e 10 minutos, exatamente como manda o protocolo. A Isa estava detalhando cada um dos netos da rainha Elizabeth II que estão em volta desse caixão, né? E o protocolo exige exatamente isso, que o príncipe de Gales, que é o príncipe William, né? É o neto mais velho, então, da rainha, ficará à frente do caixão, exatamente como está aí no protocolo, que a gente mostra nessas imagens para vocês ao vivo, né? A princípio, Harry não poderia usar essa vestimenta militar, porque ele não integra o alto escalão da realeza. Ele abriu mão dessa realeza em 2020. Isso trouxe uma repercussão muito grande, inclusive, para a família real, né? Mas ele abriu mão dessa realeza em 2020, mas ele foi, a pedido do pai, o rei Charles III, ele usou essa vestimenta militar, está presente, então, aí nessa vigília, que deve durar cerca de 15 minutos, com silêncio absoluto dentro do parlamento britânico, né? As pessoas continuam fazendo essa visita, dando esse último adeus, prestando essa última homenagem à monarca mais longeva da história do Reino Unido. A fila de espera aí para que as pessoas consigam entrar no parlamento britânico é de muitas horas. Ao longo da semana a gente noticiou, inclusive, isso aqui, de que as pessoas chegavam a esperar 24 horas para conseguir entrar no parlamento britânico. Agora a gente acompanha as pessoas, todos os netos da rainha Elizabeth II, em volta do caixão, nessa vigília, e as pessoas ali ao fundo, passando ainda, os visitantes continuam passando e prestando essa última homenagem, né? O último levantamento que foi feito mostrou que cerca de duas mil pessoas chegam na fila a cada hora, duas mil pessoas, então, chegando e passam a noite inteira. A Mariana Janjá, como mostrou, inclusive, aqui, muitas pessoas vão com cadeiras, cobertores, porque está muito frio, né? Assim, nesse momento, na última atualização que a Mariana Janjá, como trouxe para a gente, os termômetros marcavam aproximadamente 16 graus, mas ventava bastante. A gente via isso claramente nas imagens do lado de fora. E à noite, chegou a... os termômetros chegaram a atingir 8 graus Celsius, ou seja, muito frio, muito vento, para que as pessoas fiquem a noite inteira ali esperando e a fila anda numa velocidade até rápida, né? A gente olha, mas é porque a quantidade de pessoas é muito grande, né, Isa? Assim, duas mil pessoas entrando na fila a cada hora para prestar essa última homenagem à monarca mais longeva da história do Reino Unido. É um número bastante representativo, muito grande, muito simbólico, sim. E o último levantamento, inclusive, mostra que 350 mil pessoas já passaram aí pelo velório, né? No último levantamento, que foi feito no final da semana. Esse número, com certeza, já deve estar muito maior, porque a gente vê que não para de passar, as pessoas não param de passar aí, prestando essa última homenagem. Exatamente, Kenzo. São muitas pessoas, então, prestando seus respeitos à rainha. E como você disse, a fila até anda rápido. No momento agora, ela deu uma parada, muito provavelmente, para alguma coisa que vá se seguir na sequência. Mas ela está, sim, andando de uma forma rápida. Mas é muita gente que quer ver e é muita gente que quer prestar seus respeitos pela rainha Elizabeth II, então, a monarca mais longeva do Reino Unido até agora. E como o Márcio estava mostrando numa matéria, né, Kenzo, que a gente acabou de ver, tudo em relação à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, tudo é muito simbólico, os símbolos por lá da monarquia, da realeza, são muito importantes. E eu acho que um dos símbolos que representa melhor a monarquia, que a gente consegue ver ali em cima do caixão, é a coroa que a rainha Elizabeth II usava. Inclusive, é uma coroa que reluz com quase 3 mil pedras aí. São mais de 2.800 diamantes, são 200 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas, 5 rubis. É muita coisa para a gente ficar falando, mas realmente ela é muito brilhante, dá para a gente ver de longe. Pesa 1 quilo, inclusive. Em 2018, com essa cerimônia toda, a gente vê que em 2018 a rainha brincou até sobre quão pesada era a coroa. Ela falou que ela não podia pender o seu pescoço para frente, senão o pescoço ia ser machucado. A gente vê agora todos os netos da rainha Elizabeth II, então, saindo do lado do caixão. Todos, claro, visibilmente muito emocionados, passaram 15 minutos velando a rainha, mostrando seus respeitos. E a gente acaba de ver agora o príncipe Harry, então, se dirigindo à frente desse caixão. E como a gente pode ver, a fila de pessoas agora deu uma parada justamente para que os netos, o príncipe Harry, novamente, a gente vê com seu uniforme militar, para que os netos da rainha possam sair de uma forma segura de Westminster Hall. E a gente acompanha, então, essa saída desses netos da rainha Elizabeth. E a gente lembra que o caixão da rainha vai ficar exposto pelo quarto dia inteiro no Westminster Hall. E um minuto de silêncio vai ser realizado em todo o Reino Unido. Agora os netos, então, saem desse hall de prestação de respeito à avó.